Música Band News, tempo Paula Soares da Climatempo já está de volta com a gente vai falar do calorão, da chuva de novo previsão para hoje e para o fim de semana também Paula, bom dia Bom dia Sheila, bom dia para todo mundo Bom, hoje vai ser mais um dia muito quente aqui em São Paulo a gente já começou o dia com essas temperaturas altas não só aqui na capital, mas em boa parte do estado só que a gente tem algumas mudanças entre hoje e amanhã porque tem mais instabilidade aqui na atmosfera então a gente já consegue perceber pela quantidade de nuvens que já é maior em relação aos últimos dias, não está ensolarado a gente vai ter sol, mas sempre entre as nuvens e aí as pancadas de chuva que vem aqui sobre a região da Grande São Paulo sobre litoral e boa parte do interior a partir da tarde ela já vem com mais força e de forma um pouco mais generalizada em relação aos últimos dias então para hoje, apesar desse calorão todo que ainda é bem semelhante aos dias anteriores a gente tem essa intensificação das instabilidades algumas cidades do interior já começaram o dia com chuva choveu ali pela madrugada na região de Bauru, Marília, Garça que são cidades mais ao centro do estado agora está começando a chuva nessa região vai esquentar bastante ainda e aí a chuva retorna a partir da tarde e o fim de semana é bem parecido a chuva continua concentrada entre a tarde e a noite na maioria das áreas, inclusive aqui na capital teremos sol, teremos calor, temperaturas passando dos 30 graus só que essa chuva é um pouquinho mais forte comparando com os últimos dias principalmente no sábado mas é uma condição típica de verão então não tem nada de tão anormal para essa época calor e pancadas de chuva que são fortes, bem comuns nessa época Sheila tá bom, Paula, a gente vai voltar você queria perguntar, Carla? sei lá, né, se está feira o povo quer saber é? é, estou de folga estou de folga sol na laje nada eu vou dormir o dia inteiro com o ar-condicionado ligado então é isso eu vou gastar muita energia elétrica nesse fim de semana, Paula? vai, vai sim porque continua quente a temperatura vai estar na marca aí de 31 a 32 graus nesse fim de semana e aí na semana que vem continua assim a gente só tem uma mudança apontando aí pelos modelos lá no fim da semana que vem para o fim de semana mesmo então os próximos dias de uma forma geral ainda continuam bem quentes aqui em São Paulo você está lembrando de colocar uma toalha molhada no chão uma bacia d'água? então, ainda não tem que fazer, viu? precisa, né? é, só para te trazer de volta a realidade que está se sentindo muito rica, né? totalmente bacia d'água só para lembrar eu estava ouvindo isso aqui na rádio vindo para cá um especialista dizendo lá que tem que tomar cuidado ventilador não pode ficar virado para a gente direto, né? aham, tá bom vai nessa é, vou virar o ventilador para a parede nesse calorão de 35 graus à noite não façam isso não coloquem o ventilador virado direto para você mas sinto muito é exatamente o que eu faço com a velocidade 3 é, crel crel crel, exatamente só para concluir o que a Paula estava dizendo no fim da semana que vem a gente deve ter dias mais fresquinhos tipo 30 graus, 29, é isso vai para 29 não, aí mais fresquinhos de verdade perto de 26 por enquanto, né? mas a chance de mudar ainda é grande mas vai dar um refresquinho, sim tá bom Paula, a gente volta a conversar já já no Band New São Paulo um beijo para você até já um beijo até já